Senhor, foi dizendo assim, este Deus sobreviver, Tua mão foi o fim. Eu me apoiar, eu me apoiar, eu me apoiar pelas mãos, e me diz, estás livre. A minha alma gritou, hoje livre estou, os melhores se abrir, eu saí da prisão, e agora venha, eu posso cantar, como um pássaro livre. Amém.